Que comece a investigação. Tudo será revelado em 12 de janeiro. Tô até com medo. Oi, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Nina e esse é o desafio do Super Sim, que faz um tempo, né? Eu nem lembro mais o que a gente tava fazendo aqui. Eu sei que aparentemente a gente tava esquiando, mas, enfim... Faz um tempinho. Eu quase esqueci como joga The Sims. Olha lá como ela tá. Cheguei aqui, ela já tá esquiando. Já tá na ativa. Como tá isso? Tá no nível 3 de esqui. Tem uns esqui perdidos ali no meio do caminho. Beleza. Agora a gente tem que lembrar o que que tava acontecendo aqui. A gente tem 10 em lógica e 10 em violino. E essa mulher tá sempre em todo lugar que a gente vai. Em qualquer cidade do The Sims. Ela sempre tá por aí. Sempre os mesmos Sims. Mas, enfim... Por um momento eu achei que tinha mais habilidades no nível 10, mas eu acho que isso foi na infância dela. Eu nem sei quando que ela virou adolescente. Eu já tô perdidaça. Eu tenho memória curta. Mas, enfim... Ela tá com fome. Tá precisando ir no banheiro. Tem coisa aberta aqui? Eu vou fazer ela comer alguma coisa aqui. E depois eu vou deixar ela esquiar mais um pouco. Opa, tudo bom? Pelo menos não é tipo a Gina Caliente que tá vendendo coisa aqui. Eu já voltei como? Ácida. Vai comer um yakisoba com legumes. Onde é que ela tá? Tá aqui já. Esse lugar é bonito, mano. Vou dizer isso. Pelo menos isso. Apesar de que é quase tudo só de enfeite, mas é bonito. Ao menos uma coisa. Isso aqui me lembra os burritos do cyberpunk. Inclusive, nem comprei mais burrito lá. Tem que fazer isso. Dá pra comprar uma bebida também? Não, acho que... Acho que é considerada como comida, não sei. Vou pedir um café. Eu acho que ela vai comer primeiro. Ou não. Em Selva Dourada, quando pede coisa naquela barraca, lá naquela praça, eles... Tem a opção de comida e bebida separado. Aqui fica tudo junto. Não sei porquê. Não sei porquê. Só percebi isso agora. Ela tá bonita, né? Eu já tinha esquecido dela, do desafio, do jogo, de tudo. Eu tirei férias de The Sims. Esse jogo é bonito. Pelo menos isso. Tá bom esse café aí? Vocês não param, né? O que que é isso? Então, ela tá animada ali. Eu vou botar ela pra esquiar mais um pouco. E ainda tem um negócio de esqui ali, perdidão. Alguém perdeu o bagulho ali e ficou. Essa aqui é a pista fácil. Tem como ela ir na intermediária ainda? Ainda não, já? As duas são fáceis? Dá pra ir na intermediária. Hum, intensidade... Média. Não sei se isso muda alguma coisa no ganho de habilidade, mas... Ela não quer. Ela só disse... Ah, não. Vou ficar aqui mesmo, parada. Isso, vamos teleportar na frente da porta, sem nem entrar nela. Eu não consigo não ser ácida com esse jogo, mano. Não dá mais. Não dá. Bora. Ah, isso aqui tá mais interessante. Tem uns bagulhinhos no meio do caminho. Uns obstáculos. Legal, legal. E o avançado tem mais coisa? Essas pedras? Eles passam por cima disso? Ou é só pra enfeite? Acho que eles passam por cima disso, né? Se liga. Pular daqui com o bagulho. Olha que visão. Pensa só. Sai voando dali. Cê é louco. Cadê ela? Ah. Na outra pista, né? Vai ficar um tempão aí, né, minha querida? Já atingi o nível 4. É bom mesmo. Isso vai até quando? Até o 5 ou até o 10 habilidade? Eu nem sei. Faço nem ideia. Bora teleportar de novo. O fato de que os Sims nem sequer passam pela porta é tão frustrante pra mim. Mas tão... Acho que caiu, né? Não deu tão bom dessa vez. Vamos lá, mais um pouco. Pega essa intermediária, né? Ela já pode de intensidade alta. Beleza. Vamos. Onde você tá indo? O que foi isso? Ela só foi lá, deu um oi e vazou. Vamos lá, teleportar de novo. O The Sims 3 era cheio dessas coisas, mas pelo menos eles passavam pela porta. Você é louco. Eu quebrava os joelhos fazendo isso. Mas quebrava fácil. Ó! Essa foi da hora. E o Ski tá lá ainda? Tá ali. Abandonado. Deixado pra trás. Tem um monte de negócio de humor aqui. Mestra do Ski. Muita diversão. Machucada e chateada. Ih, deu ruim aí. Esquiadora certificada. De ter uma corrida de Ski perfeita. Mas tá toda ferrada. De novo. Eita. Ó! Nossa, dá pra sentir no meu joelho. Só de olhar. Nível 5. É, acho que vai até o 10 mesmo. Mas você tá aqui ainda? Ou de novo? Na moral? Na moral? Essa mulher aqui nem encosto, mano. Onde a gente vai, ela vai também, atrás. Onde você vai, ela tá atrás. É quase assustador isso. Cadê ela? Nossa. Gráficos. Ó! Tá melhorando o negócio. Gostei desse finalzinho. Ó! 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 Ó o encosto. Tá bom. Valeu a pena ver ela aqui. Não que eu goste de ver alguns Sims sofrerem. Imagina. Tô longe disso. De novo. Ó! Cê é louco. Ih! Deu ruim agora. Estilo de vida oculto em andamento. Luna descobriu um estilo de vida oculto. Vejo o menu de estilo de vida no painel de simologia pra saber mais. O controle emocional tá incrível ainda, né? Tem que subir esses bagulhinhos aqui. Melhorar esses negócios. Ah! Não tem nenhum estilo de vida ainda. Tem três em andamento. Tem três em andamento. Sociável, fã do ar livre e viajante frequente. A gente fez alguma viagem? Para manter esse estilo de vida. A gente viajou alguma vez? Eu tô muito confusa agora. Eu não lembro da gente ter feito nenhuma viagem. Mas beleza. Ela tem reputação ótima. Eu tô redescobrindo o jogo. Ela já até tinha esquecido que existem aspirações no jogo. Ela precisa tirar uma selfie com a mascote do Monte Comorebi. Novo nível. Nível 6. Acho que não vai ser tão difícil de conseguir os níveis, as habilidades dessas coisas de neve. Para aparecer a mascote eu acho que tem que estar acontecendo algum festival, né? Sumiu. Ai, joelhinho. Ai, joelhinho. Ela resolveu parar. Ali em cima. Ela foi até ali em cima para desistir do bagulho. Mas ela tá precisando tomar um banho. Eu não sei se ela tem coisa de lição de casa para fazer. Tem um monte de coisa aqui que a gente não fez. Um monte não, dois. Eu não tenho lição de casa para fazer. Mas eu acho bom a gente ir, né? Três da madrugada já? Vamos para casa. O que você comprou? Agora você pega isso aí, velho. Sanduíche de atum picante com queijo derretido. Come isso aí primeiro agora. Ai, ela não tá muito limpinha não. O sanduíche que não acaba. Ih! Acabou do nada. O que eu tô fazendo? Vamos para casa. O que é isso aqui? Equipamento de escalada. Eu nem sei mais o que a gente tem. Eu nem sei mais o que a gente tem. Eu nem sei mais o que a gente tem. Eu nem sei mais o que a gente tem. Eu nem sei mais o que a gente tem. Eu nem sei mais o que a gente tem. Eu nem sei mais o que a gente tem. Eu nem sei mais o que a gente tem. Eu nem sei mais o que a gente tem. Eu nem sei mais o que a gente tem. Eu nem sei mais o que a gente tem. Eu nem sei mais o que a gente tem. Eu nem sei mais o que a gente tem. Eu nem sei mais o que a gente tem. Eu nem sei mais o que a gente tem. Eu nem sei mais o que a gente tem. Eu nem sei mais o que a gente tem. os seguintes itens foram devolvidos ao inventário do seu sim e ao inventário da família após terem sido deixados em outro lote isso que choque da neve da companhia pera grande pera aqueles que que tava lá abandonado era meu tá beleza alguma coisa quebrada aqui nossa onde a situação disso eu já tinha esquecido como nossa parede é bonitinha eu tô quase pensando em colocar ela para morar sozinha de adolescente mesmo não é muito realista mas eu não tô com muita paciência para cuidar de dois sims vem arrumar isso aqui vem vem os pontos de mecânica mas tá entendendo porque é complicado dois sims um atrapalha o outro e agora limpa e eu lembrei agora que no último episódio na última parte eu tava falando que eu queria fazer uma casa maior para elas é porque eu não aguento mais essas casas minúscula e apesar de ter ter vantagens e serem bonitinhas eu tô enjoada já e eu preciso fazer uma casa nova e com espaço tem sobra ainda tem e ela tá indo para a escola viramos a noite tá bom e ela tá só no computador vamos cuidar dessas plantas que eu nem lembro o que que tem aqui e vender tudo tem nada para regar por gente tá com 60 mil dá para fazer uma casa bacana o que que eu ia fazer ah vou botar ela para pagar contas é bom né e escrever algum livro o que aconteceu naquela pausa para o café pode ser tem segundo andar essa casa né e eu já não sabia mais e escreve aí e da hora esse notebook vizinho e com as luzinha e eu gosto de tudo que tem luzinha e nada para vender e para revista literária e vamos e fazer alguma coisa aqui e cozinhar o que que tem para cozinhar biscoitos de gotas de chocolate e pode ser isso não seria praça sei lá eu provavelmente nunca mais vou usar esses armários de cozinha é muito trabalho ficar enchendo isso e é muito estranho deixar vazio ah eu levou lá no quarto mesmo luna voltou e tá quase desvaiando de sono vamos botar ela para dormir chega um coxilinho pronto agora chega senão não dorme depois de noite vai ficar com os horários tudo zoado ir lá no banheiro comer uns biscoito e depois fazer a lição de casa ou não não é essa a lição de casa de adolescente é diferente né onde está a lição de casa dela aqui não está está em cima é eu acho que a lição de casa dela só sumiu mesmo não nice nice esse jogo nem é bugado imagina sumiu não tem mais lição de casa isso aqui é só um livro é é ela vai mal na escola porque a lição de casa dela simplesmente sumiu não vamos fazer a lição de casa então eu queria fazer um desses projetos mas nem tem espaço aqui e botar ela para fazer ela põe na neve é meio complicado também né e a gente precisa de uma casa maior definitivamente eu vou comprar comprar não vou construir uma casa maior e melhor o que que a gente tem de habilidade para fazer agora carisma eu vou colocar ela para praticar discurso e ganhar um carisminha vamos praticar ali já está no nível 6 de carisma enfim eu vou deixar essa parte por aqui espero que estejam gostando eu ainda estou relembrando desse desafio e do que que a gente estava fazendo mas enfim estamos retomando agora e é isso se inscreve aí no canal para acompanhar o desafio e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.